Chora, eu vivi no deserto, meu Deus, senti o frio e o calor E as vontades, pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe que eu nasci, para chegar até aqui Por esse bom nome que tinha, pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista, sou, não sou celebridade Não sou melhor em um acerto, eu sou a mostrador do deserto Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade Não, não, não sou melhor nem um acerto Eu sou a mostrador do deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem um acerto Eu sou a mostrador do deserto Eu sou, eu sou a mostrador do deserto Eu sou, eu sou a mostrador do deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem um acerto Eu sou a mostrador do deserto Quem pode levar o deserto Quem pode levar o deserto Quem pode levar o deserto Agora é pra Deus E volta que ele cresça E volta que ele cresça E volta que ele cresça E dele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Quem aqui é ele E volta que ele cresça E dele apareça Aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar Não sou celebridade Quem aqui é ele E volta que ele cresça Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui pode passar Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Passa Jesus Aqui o monte do céu Vem tá passando, vem tá passando Vem tá passando aqui Vem tá passando ali 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 E mais do que o passar, 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 passar As pessoas com a terra daqui vão se passar Passa, 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 passar, passar Quando o nosso ser o morro passa, 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 passa Olha como ele passa Olha como ele passa Deixe-me passar Deixe-me passar Deixe-me passar O que tá passando e tá pulando, tá passando e me perfeito O que tá passando e me louvando, deixa ele passar O que tá passando e tá pulando, tá passando e me levando O que tá passando e me levando, deixa ele passar O que tá passando e me levando, tá passando e me levando O que tá passando e me levando, deixa ele passar O que tá passando e me levando, deixa ele passar Deixe-me passar, deixe-me passar